Que foi daqui que saiu a explosão do sucesso de Roberta Close! Uma das maiores musas dos anos 80, Roberta Close se tornou uma das modelos mais requisitadas daquela época e uma das grandes personalidades da mídia de todos os tempos. Roberta Close se tornou uma celebridade na década de 80, quando posou para a revista Playboy como a primeira modelo trans do Brasil a aparecer na capa da revista. A partir daí, ela participou de diversos desfiles de moda e campanhas publicitárias, se tornando uma das modelos mais conhecidas do Brasil. Presente em diversos programas de TV e capas de revistas, Close virou uma sensação, sendo até estrela de um clipe de Erasmo Carlos. Esse fato, inclusive, levantou boatos de que os dois estariam juntos. Roberta Close é uma personalidade influente e respeitada na comunidade LGBT no Brasil e além. Ela é considerada uma das precursoras da luta pelos direitos das pessoas trans no país e é admirada por sua coragem e dedicação a essa causa. O seu legado é uma inspiração para muitas pessoas trans que buscam seguir seus passos na luta por igualdade e respeito. Ela que fez muito sucesso nas décadas passadas está há um tempo afastado da grande mídia. Mas o que será que ela está fazendo hoje em dia? Então, sem enrolação, vamos conhecer nesse vídeo um pouco da sua história e saber por onde anda Roberta Close. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez no comentário, hein? Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final. Tá beleza? Então é isso. Bora lá. Infância e Adolescência Nascida Luiz Roberto Gambrino Moreira, Roberta descobriu que era trans e passou a usar a identidade de gênero feminino. Caçula de três irmãos, vindo de uma família de classe média carioca no bairro de Fátima, Roberta descobriu-se trans ainda no começo da adolescência, tendo que enfrentar o preconceito de toda a sua família quando decidiu assumir publicamente a sua identidade de gênero feminina e desde então passou a possuir uma expressão no gênero feminino. Por vergonha, o pai Roberto Gambini falava aos amigos que aquela mulher dentro de casa era sua empregada e não a sua filha. Tudo isso fez da jovem se tornar independente ainda cedo. Ela decidiu sair de casa aos 14 anos de idade e foi viver com a avó, pois estava cansada de sofrer agressões e preconceitos dos pais. Porque desde jovenzinha você já tinha a cara de menina? É uma coisa que você nasce, Xuxa, isso é uma coisa que as pessoas, não é uma regra, isso acontece no mundo inteiro, existe em toda parte do mundo e existe, então por que querer ocultar e não poder conviver com isso, não é? Quando que você decidiu se tornar uma mulher? Ela revelou em entrevista ter tentado se relacionar com meninas, quando ainda estava se descobrindo em sua adolescência e relutava contra sua atração por homens, pois não sabia ser uma mulher e achava que era um menino gay, mas que nunca conseguiu ficar com alguma menina, pois sempre sentiu atração exclusiva por homens, e que mesmo tendo se aceitado como gay e passado a sair com homens, ainda faltava algo. Com o tempo assumiu ser gay para a família e desistiu de ter uma namorada, mas ainda não se sentia plena em sua orientação sexual, quando então descobriu que não era um homem gay, mas sim uma mulher trans hétero, visto que as suas características sexuais primárias e secundárias a incomodavam profundamente. Nessa época foi morar sozinha e passou a estampar capas de revistas no Brasil e no mundo, e viajando por diversos países para desfiles de passarelas das mais conceituadas marcas mundiais, se tornando assim uma supermodelo. Em 1981, ela chegou a ganhar o título de Miss Gay Brasil. Eleita por uma revista masculina, símbolo sexual do Brasil. Foi um escândalo. O meu sucesso veio através da minha feminidade. Deu ser tão feminino. Então é isso que mostra a diferença, não é isso? Não tem dúvida, a imagem é realmente feminina. Só que para ser mulher, era preciso muito mais. Carreira de modelo Em 1984, Roberta Close foi a vedete do Carnaval Carioca. Foi a partir dessa época que se sucederam as inúmeras aparições na imprensa e pode-se dizer que o auge do sucesso aconteceu quando a revista Playboy a estampou na capa da sua edição de maio de 1984. Pela primeira vez na história do periódico, a principal atração não era uma mulher cis, mas sim uma mulher trans. No entanto, a revista somente revelou os seios da artista, mas não revelou a genitália da modelo, que ainda não havia sido modificada para sua expressão de gênero. Foi então que ela participou de vários programas de TV e desfilou em inúmeras passarelas, sendo garota propaganda de muitas marcas. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. Eu quero te perguntar isso antes de tudo. Se você entra no banheiro de homem ou no banheiro de mulher? Eu entro no banheiro de mulher, vou sentar no banheiro de mão para me agarrar, então tem que entrar no banheiro de mulher, né? Nas décadas de 80 e 90, Roberta apareceu nos maiores programas de entrevista da mídia brasileira. Fantástico, Domingão do Faustão, Hebe, Gugu, nos programas do apresentador Goulart de Andrade, entre outros. A maneira sexual muda a partir desse tipo de operação? Ah, é só para você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Ele tá muito interessado. Isso aí é um segredo. Isso aí pertence à minha mãe. Não, é lógico. Acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, eu tô obrigado a... Sexual, não. Sexual, não. Sexual, não. Não, é que todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. Ah, tem mais. Então, a partir do momento que você... Você usou isso pra se... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aconteceu. A minha parte... Não usou. Tá aqui porque, não. Ela freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo mais, não que eu tenho usado a mudança de sexo. Não, isso aconteceu, né? Lógico, mas você foi convidada pra vir aqui, Roberto. Primeiro porque você mostrou que é uma mulher bonita e fez a operação, senão você não iria aqui. Vira aqui pra mostrar o que era o Guilherme, que joga bola. Não, não, é. Tá óbvio. Tá bom, tá bom. TV Manchete Esse sucesso levou a Manchete a contratar modelo para comandar um quadro de entrevistas no programa de domingo, uma espécie de fantástico da emissora carioca. O nome do quadro era Big Close. A modelo entrevistava celebridades de uma forma espontânea e informal. O formato agradou o público, que esperava todo domingo qual seria o convidado que passaria pelas perguntas indiscretas da modelo. Você disse que o Pelé tem cheiro de amor. Me explica isso aí, como é isso? Tem medo? Ah, eu te explico. É uma maravilha. Como é o cheiro do amor? É o cheiro dele. Pra mim, o cheiro do amor é o cheiro dele. Porém, a justiça não via graça nenhuma. Em 1986, Tânia Bastos Zane, juíza federal do Rio de Janeiro, decretou que Roberta Close tinha que sair do ar. O motivo era que ela estaria exercendo a função de jornalista na atração sem ter qualquer tipo de registro para tal. O pedido para que a modelo fosse retirada do vídeo foi do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, que exigia que apenas jornalistas formados e habilitados poderiam participar do programa da Manchete. A modelo acabou sendo afastada do programa. Em maio daquele ano, a Manchete foi até o Tribunal Federal de Recursos pedindo para que o mandato da juíza fosse cancelado. O tribunal votou por unanimidade em favor da emissora e da modelo, alegando que o sindicato não apresentou provas de que a atração era totalmente voltada ao jornalismo. Cirurgia Em 1989, após 10 anos em consultas com psiquiatras e psicólogos, ela conseguiu realizar seu grande sonho, fazer a sua cirurgia de redesignação sexual devido a sua forte disforia de gênero, que a incomodava muito. A cirurgia foi realizada em Londres com a ajuda de amigos, pois era muito cara e a artista não possuiu o dinheiro todo. A operação foi muito bem sucedida e lhe trouxe realização pessoal e novas projeções profissionais. Parece que a única coisa que poderia ter qualquer conotação do lado masculino não tem mais agora. Você operou para valer? É o seguinte, eu sou da opinião se a ciência e a medicina está super avançada e você pode recorrer a ela para esse tipo de coisa, eu optei por recorrer, por ficar do lado das mulheres, que é o lado que eu me posicionei na minha vida desde criança. Então eu me posiciono como uma mulher perante a sociedade e perante o meu público e minha vida particular também. Roberta informou em entrevistas ter tido uma recuperação tranquila e sem dor. Em entrevistas, Roberta negou ser somente uma mulher trans, afirmando também ser intersexo. Que a cirurgia é feita não foi somente para a mudança das características sexuais, mas sim também uma readequação da sua identidade de gênero ao sexo biológico. Pois segundo a artista, sempre teve um pensamento e uma personalidade feminina e que nasceu intersexo. Tanto que ao fazer exames de DNA, comprovaram que mesmo quando possuía um órgão genital masculino, também nasceu biologicamente com características hormonais entre o típico masculino e feminino. Tanto que sempre possuiu voz leve e poucos pelos, pois havia pouca testosterona em seu organismo. O que facilitou a sua transição, o que é um caso raro na medicina. Eu acho que eu sou um dos poucos casos que existem, porque de 3 mil pessoas, uma pessoa nasce uma hermafrodita ou nasce um verdadeiro transexual primário. E qual é a minha identidade? A minha identidade é aquela mesmo de mulher que eu sempre quis. Essa é a mulher que tem dentro de mim. Agora você disse que foi uma hermafrodita, quer dizer, você tinha os dois sexos. Em nenhum momento você sentiu o sexo masculino mais forte em você? Não, de maneira não. Por isso que eu cheguei até a cirurgia. Em março de 1990, na edição 176 da Playboy, que trazia Luma de Oliveira como modelo de capa, Roberta Close apareceu pela primeira vez completamente nua, mostrando seu corpo após a cirurgia. Essa edição bateu recordes de venda, pois além de trazer Luma de Oliveira e Roberta Close, trouxe também fotos da então iniciante Pamela Anderson. Polêmica com Erasmo Carlos Existem repercussões de que a música Down Close nela de Erasmo Carlos tenha sido composta para Roberta Close. A música foi lançada nos anos 80, no ápice da carreira de Roberta, e as coincidências da música com a realidade da trans geraram uma polêmica. Contudo, Erasmo Carlos nega que tenha composta a música para modelo e garante que não passam de coincidências. A música retrata um travesti que anda pelas praias e recebe olhares de quem passa, admirando sua beleza, sem notar que na verdade é um travesti. Abre aspas. Assim, o sucesso da canção foi inegável diante do cenário. E apesar do cantor afirmar que a música se inspirava para o grupo Roupa Nova, a maioria ainda achava que se relacionava a Roberta Close. Bom, muitas pessoas ainda acham que a música foi feita para Roberta, mas devido à mentalidade da época, ele acabou negando. Problemas com documentação Roberta sofreu por todos os seus documentos pessoais ainda constarem o seu nome masculino. Logo após a cirurgia, começou sua luta pelo direito de trocar de nome em 1990, mas o seu pedido foi imediatamente negado, deixando-a muito abalada e triste. Ela voltou a tentar mudar o nome em 1992, quando conseguiu na oitava vara da família do Rio de Janeiro a autorização para trocar de documentos, pedindo que ele foi negado em segunda instância pelo TJRJ. Já em 1997, a defesa da modelo entrou com uma outra ação, pedindo o reconhecimento das suas características físicas femininas. Roberta então passou por uma perícia com nove médicos especialistas e os laudos comprovaram que ela possuía aspectos hormonais femininos. A defesa também argumentou que Roberta não poderia viver psicologicamente bem com um nome que não desejasse e que a levasse a ser vítima de gozações e preconceitos, além de que era direito íntimo dela mudar de nome. A sua defesa também mostrou cópias de casos de pessoas trans que conseguiram mudar de nome na justiça. Ao todo, eram 37 casos até então no país, sendo que 36 eram do estado de São Paulo. Após décadas de batalha judicial, somente em 10 de março de 2005, 15 anos depois da sua primeira tentativa legal, Roberta Close conseguiu finalmente ter garantido o direito de mudar o nome de Luiz Roberto Gambini Moreira para Roberta Gambini Moreira. Uma nova certidão de nascimento foi então emitida pelo Rio de Janeiro. Essa certidão garante a modelo a retirada no Brasil de documentos como carteira de identidade, título de eleitor, CNH, CPF e passaporte, como o sendo do sexo feminino. 2005. Foi quando o livro começou a ser concebido? Não. Foi quando nós conseguimos, por final, eu obter a minha identidade. A sua carteira de identidade? É a minha identidade. Como é que está na sua carteira de identidade hoje? É, vem sexo feminino, Roberta, meu sobrenome de família... Barroso. Não, Barroso não, Barroso era Rogéria. Eu estou brincando. Mas, afinal, por onde anda a Roberta Close? Os anos se passaram e Roberta Close continua sendo uma mulher lembrada pela quebra de paradigmas numa época em que o preconceito imperava. Hoje, a ex-modelo tem 58 anos e vive com o marido, o empresário suíço Roland Granacher em Zurique, na Suíça, longe dos holofotes. Abre aspas. Eu trabalhei com a mídia e para mim é difícil estar fora disso. Eu fiquei traumatizado no princípio por me ausentar assim. Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, eu quis provar para mim mesma que conseguiria viver fora do mundo da mídia. Isso foi o que ela declarou ao programa do Gugu em 2018. Roberta Close surpreendeu ao aparecer com visual loiro e olhos verdes. Assinado pelo renomado hair stylist Flávio Piscotti. Nos encontramos 20 anos depois. Roberta foi muito importante na minha vida. Ela me perguntou sobre as lentes de contato e eu apresentei com a cor dos olhos da cantora Rihanna. Quando ela se viu com os olhos claros, ela me sacudiu e gritou. Me deixa loura, Flávio. É o meu sonho. Foi aí que eu fiz o cabelo dela. Roberta possui uma vasta cabeleira, um cabelo maravilhoso, sonho de qualquer ser humano. Roberta me deixava mexer nos seus cabelos desde os meus 17 anos. E não passava pela minha cabeça ser um profissional de cabelos. Eu sempre acompanhei em desfiles campanhas. Eu o amava muito como amo até hoje. Isso foi o que ele disse. Em rara aparição aqui no Brasil, em dezembro, Roberta foi fotografada pelas ruas do bairro do Cosme Velho, na zona sul do Rio, próximo onde a família dela mora. Inclusive, nessa época, ela participou do programa Altas Horas da TV Globo para falar sobre a sua vida e detalhes do que ela está fazendo. Há 29 anos, ela reside na Europa e mantém uma vida mais discreta no Brasil. Ela optou por viver longe da fama e hoje leva uma vida como uma dama da alta sociedade na Europa. De falando de sofrimento, o que eu mais lembro, assim, por exemplo, quando eu era mais jovem, assim, jovenzinha, eu me lembro que a minha família pedia que eu saísse de casa para os outros parentes não poderem me ver e saber dessa história desagradável. Isso me magoava muito e, assim, era um pouco, assim, marginalizada a situação, entende? Eu acho que, nesse ponto, o Brasil evoluiu. Nós evoluímos nas leis, nas formas de tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Isso me deixa muito contente. A ex-modelo está preparando um documentário sobre a sua vida e já começou a gravar o projeto, que, segundo ela mesma informou, falará de toda a sua trajetória pessoal e profissional. Bem como o ensaio nu que ela fez para a Playboy, a cirurgia de mudança de sexo, além dos preconceitos que ela enfrentou na época. Uma pessoa que veio de outro planeta, que sou desse planeta aqui, terra, e que chora, que ri, que tem momentos tristes, felizes, e que tenta ser feliz, à minha maneira. Não era modismo, não te garanto. Agora ficou modismo, todo mundo quer ser LGBT, todo mundo quer fazer parte porque vem dos Estados Unidos. Naquela época não era assim. Naquela época era preconceito mesmo que a gente enfrentava. Era a luta do dia a dia para se impor como atriz, como modelo, para conseguir fazer um comercial, para conseguir fazer um pouco, um desfile de moda. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram de ver como está a Roberta Close hoje em dia? Qual parte da sua história mais te surpreendeu? Você lembra de mais algum detalhe que não botamos nesse vídeo? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.